Uma série de incentivos e cerceamentos de recompensas e castigos, sempre houve naturalmente um grande número de literalistas mesquinhos entre os judeus devotos, que são também encontrados nas demais religiões, os quais, por cumprir informalmente seus deveres religiosos, de acordo com o texto da lei, esperavam ser recompensados por um deus generoso, em vista de seus esposos, Kiprochó, com benefícios egos sociais e materiais nesta vida e com as mesmas recompensas que tinham os santos, Tzadikim, no mundo do além. Uma devoção muito menos calculista, porém, foi incrementada como a tradição ao longo dos séculos pelos moralistas rabínicos. Eles davam a maior ênfase ao desprendimento no culto, na observância ritual e na conduta pessoal virtuosa. No caso específico da obrigação religiosa do estudo de estudar a Torá, os sábios talmúdicos aconselhavam que o estudo deveria ser praticado por ele mesmo. Não se deve dizer, estudarei a Torá para que me chamem de erudito, ou estudarei nossas tradições para que me façam um ancião e me concedam um lugar alto na academia. Devemos antes dizer, estudarei por amor. Essa motivação para o estudo era exaltada na vida judaica sob o nome de Torá Lishma. Torá por ela mesma. Torá por ela mesma. Alguns mestres talmúdicos, porém, sempre em guarda contra a tentação de desejos irrealizáveis, confiavam muito no poder do hábito gradativo e no apressamento paulatino do condicionamento educativo. O exigente mestre babilônico do século III, Shunak, deu a seguinte diretiva astuta. Estuda a Torá mesmo se a princípio não for por ela mesma, pois que com o tempo ela se tornará por ela mesma. Porém, a Torá por ela mesma era estudada muito mais frequentemente do que podemos imaginar em nossa época cética e utilitária, como atividade intelectual. Não era um mero detalhe ou um simples interesse colateral para os devotos dos séculos anteriores. Era antes uma preocupação magna constante. O indivíduo que se entregasse ao estudo com amor tirava dele um sentimento de objetivo nobre, dotável de dignidade moral e de importância emocional de uma missão a cumprir. Pois ele, como todos os demais judeus, estava imbuído de certeza de que a exigência de toda a humanidade, na verdade de todo o mundo natural, dependia em parte de sua dedicação ao estudo da Torá. Então temos aqui a grande contribuição desse aspecto, da importância do estudo da Torá, as diversas fases do desenvolvimento desse valor da Torá, do acréscimo que se fez em relação a outros conteúdos que não tinham a mesma sacralidade, mas que foram tratados com grande reverência pelos judeus. E agora eu quero passar aqui um pouco adiante. Vou deixar disponível esses textos aqui também, mas eu quero passar um pouco adiante, para vermos aqui um outro aspecto em relação à importância do estudo da Torá, acerca do método rabínico. Veja só. Agora aqui, já na página 280. Veja só. O método rabínico de ensino era despretensioso. Havia um consenso geral, por parte dos sábios, de que o pedantismo e a argumentação rebuscada era má pedagogia. Eis porque quando o sábio rabínico do século II, Akiva Ben José, e o ilustre patriarca Judá Hanassi, que compilou a Mishnah, em torno de 200 da era comum, 200 d.C., no caso, descobriram que, quando lecionavam profundamente, seus estudantes ou ficavam desatentos ou adormeciam. Eles imediatamente desceram de seus pedestais intelectuais. Daquele momento em diante, passaram a falar de maneira tão simples que todos os compreendiam e prestavam atenção ao que estavam dizendo. Uma tradição democrática dos mestres não falarem em linguagem inacessível aos seus discípulos aproximou muitos mestres e alunos. À medida que argumentava a compreensão dos estudantes, cresciam também a gratidão e o respeito. Está escrito no Talmud, um professor toma o lugar de um pai quando destrui a juventude. Por essa razão, os estudantes devem respeitá-lo como fazem ao seu próprio pai. Veja só o valor que se dava ao processo de ensino-aprendizagem, à linguagem acessível e ao relacionamento de respeito, de autoridade entre professor e aluno. Isso só poderia resultar mesmo no engrandecimento deste povo. Então, a partir disso aí, são coisas que nós precisamos absorver, que precisamos trazer para a nossa própria tradição. Então, por isso que eu estou comunicando aqui esse saber. Vamos ver aqui. Balançar durante o estudo da Torá. Uma prática, né? Muitas pessoas, tanto judias quanto gentias, admiram-se do estranho costume que existe entre os judeus ortodoxos de balançar o corpo quando em oração ou quando estão estudando a Torá. Jacob em Asher, famoso codificador rabínico das leis religiosas, que viveu no século XVI e que compilou o Arba Atorim, Arba Atorim, explicou esse fato da seguinte forma. Os judeus do monte Sinai receberam a Torá com respeito, com tremor e oscilação. Isso explica o balançar do corpo durante o estudo da Torá. Ele já quer remeter isso à época da entrega da lei no Sinai. Então, geralmente, esses mestres rabínicos, eles procuram comunicar algo que seja muito profundo, muito poético. Que dê muito valor àquilo que eles estão ensinando. Por isso que eles gostam de fazer essa ponte, essa ligação direta com os eventos de Sinai. Veja só. Uma interpretação certamente mais poética do que essa nos é dada num colóquio que teria havido entre os dois sábios rabínicos, conforme está registrado na obra cabalística medieval Ozoar. Rabi Yosse. Por que só os judeus, entre todas as nações, têm o costume de balançar o corpo? Rabi Abba. Isso ilustra a excelência de suas almas, dos judeus. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20 e 27. Se refere a eles. A luz daquela lâmpada tremula e oscila, no mesmo ritmo da luz da Torá. Impressionante a colocação de Rabi Abba. Uma explicação mais realista, embora menos poética, foi sugerida por Judá e Herudá Halevi, de 1885 a 1140 d.C. O grande poeta filósofo da Espanha, ele sugeria que, uma vez que as cópias manuscritas das obras religiosas, isso aconteceu muito tempo antes da invenção da imprensa, eram sempre muito caras e, portanto, raras, era natural que muitos estudiosos pobres da Torá se agrupassem em torno de um único livro para estudar, de pé, desconfortavelmente agrupados, tentando vislumbrar o texto. Só o conseguiam cada um por vez, só o conseguiam cada um por sua vez, balançando o corpo para frente e para trás. A repetição constante desse movimento ao longo de suas vidas fez com que os estudiosos desenvolvessem, para usar um termo psicológico moderno, um hábito compulsivo de se balançarem enquanto estudavam. Com o tempo, o hábito curioso foi adotado como costume religioso, minhado, e continuou o mesmo quando os livros já eram muitos. Depois da introdução da imprensa, interessante a explicação que é dada aqui por Judá Halevi, visualizando essa dificuldade que havia nas poucas cópias do texto, o desconforto de ficar em pé horas estudando um texto compartilhado com outras pessoas, e o hábito assim que se criou, talvez habituar o corpo, aquela situação desconfortável, ficar balançando durante o estudo. E como depois isso é passado e adotado como uma tradição entre eles, somente para mostrar algumas características peculiares do valor que os judeus dão ao estudo da Torá, e como ela é central na vida de Israel. Como a Torá, de fato, é o elemento agregador do Toro de Israel, fortalecedor, é o manancial de cultura e o manancial de vida para essa nação que durante muito tempo foi grandemente perseguida, ficou até sem terra, mas nunca ficou sem esta luz, essa lâmpada que a Torá lhe se proporcionava. Então é interessante vermos essas características aí da cultura hebraica. Agora um pouco aqui desses slides, estou em inglês, mas é só para mostrar um pouco, né, essa estrutura da importância da Taná, que é a importância do Talmud. Então temos com relação a Taná, Torá, Nevi Rin, Ketubim. 613 mitzvó, que são as leis encontradas aí dentro de todo esse conjunto de textos. E o Talmud, composto por Mishnah e Gemara, como já explicamos, né, Mishnah, comentários, que são depois inseridos, né, são acumulados na Gemara, e o Talmud, que compreende a ambos, né, tanto numa questão de comentário voltado para a religião, quanto comentário de modo geral em relação às leis que abordam, né, que abarcam toda a vida civil. Então toda essa coletânea de textos que compõem a Torá oral, como está aí, tradição oral, e tradição escrita. Todo esse vasto conteúdo cultural que alimenta aí o povo judeu. Alaká, que é o código mais legalista, né, questão mais legislativa, e que é alimentado aí tanto por conteúdo advindo da Tanakh, quanto advindo do Talmud, tá certo? E aí temos a questão da Alaká e a questão da Agadá, mais essas histórias de cunho mais, é... de cunho mais fabular, de cunho mais mítico, né, para comunicar lições de moral, comunicar lições de moral. Alaká, novamente, Agadá, toda essa questão que eu já falei para vocês, né, outra abordagem em relação a essa Torá oral e a Torá escrita. Talmud, composto por Mishnah e Gemara, conforme já foi falado, esse texto aqui, veja só o que diz, a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita consiste nos primeiros cinco livros da Bíblia, e é também chamada de Pentateuco, a palavra grega significa cinco livros. Pentateuco, inclusive, esse Teuco é o estojo que guardava os cinco livros. Os cinco livros não poderiam ser reunidos em um só compêndio, tá? Então, ficaria excessivamente grande e impossível de se manejar. Então, lembrando-se que o Códex veio surgir muito tempo depois, só na Idade Média. Então, eram rolos, o texto era enrolado, né, um grande rolo de textos. Então, não podia ser tão extenso, porque não conseguiria manejar. Então, no caso dos cinco livros de Moisés, esta coleção reunida no Teuco, que era o estojo, guardava esses cinco livros. Penta, pente, cinco livros, né, cinco livros guardados no mesmo estojo, Pentateuco, tá ok? A Torá Oral é um conjunto de comentários sobre a Torá escrita, que na visão dos judeus é incompreensível. Os judeus acreditam que a Torá Oral foi transmitida fielmente ao longo dos séculos, desde Moisés até o século III d.C., quando foi escrita pelo Rabino Yerudah Hanassi, chamado príncipe de sua geração. Então, acredito que tenha sido transmitida fielmente até ser compilada para esse texto escrito, para esse texto formal. Então, foi formalizada num texto. Foi transmitida oralmente, fielmente, conforme eles acreditam, até ser registrada no texto por Yerudah Hanassi. Mishnah, compilação da lei oral judaica, mais antiga das obras da literatura rabínica, editada por Judá, o príncipe, em 200 d.C., consiste em 63 tratados, dividido em seis partes, tinha o propósito de alinhar, em um único código, as diferentes tradições rabínicas. E o Gemara, discussões e análises rabínicas a respeito da Mishnah. A Mishnah veio sendo comunicada por tradição oral, registrada por Yerudah Hanassi em 200, e a Gemara vai fazer um comentário em cima desse texto, que foi oficializado. E a Gemara publicada entre 350 e 400 d.C. Gemara, foi um comentário sobre a Mishnah para explicá-la. A Gemara contém muitas discussões, decisões e debates dos rabinos e escribas sobre o Pentateuco e a Mishnah. Gemara significa completa. É um quadro que exemplifica os caminhos que houve para as tradições. Moisés como origem, para toda essa grande, essa imensa amplitude cultural que está presente dentro das tradições judaicas. Então, Moisés como uma fonte. De Moisés vem na Torá escrita, e na Torá escrita, sendo acrescentada a Mishnah como comentário a ela, e a Torá oral, que são os comentários que são acumulados ao longo da história, depois registrados por Yerudah Hanassi, na Mishnah escrita. Sobre ela, surge o Agmará como comentário a essa Mishnah escrita. E o Talmud vai reunir todas elas nesses tratados, conforme descrito aí. Zerayim, Moer, Nashim, Nezikim, Kodashim, Toharot. Temos aí a composição do Talmud, que reúne aí toda essa tradição, tá ok? As escolas, as escolas que se desenvolveram aí, a partir dos grandes mestres, tá? A Samaritana, Coraita, Ortodoxa, Conservadores, Reformadores, Beta Israel, e Heterodoxos, Messianos, Judaísmo Messianico, tá? Diversas escolas que se desenvolveram aí, do Judaísmo. Do Ortodoxo, veio depois a Moderna Ortodoxia, os Hassidim, que é mais da Europa Oriental, e os Eschivich, Ortodoxos, tá ok? Então, temos aí as diversas escolas que surgiram a partir do Judaísmo de origem. E as escolas dos sábios, Hileu e Chamai, e os desenvolvimentos que eles tiveram aí, ao longo da história, tá ok? Sendo Hileu, representado aí por Gamaliel, Gamaliel, professor de Paulo, aquele que é mais relevante aí para nós, por causa da importância de Paulo para o Novo Testamento. Desenvolvimentos históricos das tradições, tá ok? Não vou me aprofundar nisso aqui, isso aqui é mais específico, né? Para estudo do Judaísmo. É um pouco acerca da linha histórica, né? 70 d.C., com a destruição do templo, compilação da Mishnah em 200, por exemplo da Hanassi, e assim vai, seguindo adiante, até chegar na época da compilação da Gemara. Ok? Talmud, uma página do Talmud, só para você entender como cada coisa está presente ali dentro do Talmud, e é relevante, é importante, é estudado por eles, como forma de compreensão ampla sobre como a Bíblia Sagrada, os comentaristas bíblicos, como eles se posicionam sobre diversas questões da vida. Então, o Talmud, de modo geral, que agrupa todos esses saberes, trecho da Mishnah, direto no Talmud, trecho da Gemara, e aí vai comentários de Rashi, que são muito relevantes aí, para a construção desse livro, e outros comentaristas aí, Maimonides, e outros que estão presentes aí dentro do Talmud, dessa grande obra do Talmud. Um pouco da evolução da educação hebraica, temos aí, antes do cativeiro, evolução da educação hebraica, antes do cativeiro, o ensino centrado na família, e depois nas primeiras escolas de profetas. Então, temos primeiro, a família como base, né? Então, as tribos foram divididas, a tribo de Levi não recebeu um território, para que ela tivesse cidades, em meio às outras tribos. Exatamente provocando essa situação, na qual os levitas, teriam acesso direto às famílias, e seriam portadores, né? Desta comunicação da lei. Teriam comunicar, né? Estudos acerca da lei. Então, este era o propósito. Este era o objetivo. Quando foi constatado que não estava sendo eficaz, né? Que o povo, na verdade, estava se desviando para outras deidades, para outros cultos, surgiu a necessidade da fundação das primeiras escolas de profetas. Temos aí a figura de Samuel. Samuel, um grande representante do ensino bíblico, julgava o povo, andava pelos territórios das tribos, orientava o povo no sentido da verdade, da Sagrada Escritura, do verdadeiro Deus, e fundou a primeira escola de profetas, onde estes homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, aprendiam a Sagrada Escritura e portavam-se, não como uma noção pagã de profetas, que são quase como adivinhões, eles portavam-se como alguém que deveria denunciar os erros, deveria orientar o povo e deveria se posicionar contra a invasão do paganismo em meio ao povo de Israel, afirmando a fé no verdadeiro Deus e afirmando a verdade da Sagrada Escritura. Então, a escola de profetas desempenhou um papel fundamental nesse aspecto mais ativo no meio do povo e também como cronistas. Muitos cronistas bíblicos eram pertencentes à escola de profetas. Temos Natan, por exemplo, que fez a crônica da monarquia davídica. Então, diversos cronistas, depois, os seus textos foram a base para a composição, lá na época de Esdras, 444 a.C., para a composição dos livros da parte histórica da Torá, a parte histórica da Tanakh. Temos aí os profetas anteriores, então temos a parte mais histórica. Quando você tem toda aquela narrativa acerca do desenvolvimento histórico de Israel, fruto também de muitos textos fornecidos por integrantes da escola de profetas. Então, isso é contexto antes do cativeiro. Do cativeiro à era cristã, Esdras contribuiu fortemente para o surgimento de um ensino público depois do século I a.C. Primeiro Esdras, sistematização da lei e comunicação da lei. Neemias participando, tentando manter a integridade do povo. Século I a.C., Simeão Ben-Shetá, já temos a situação na qual a ascensão do Império Macedônico e a intensa perseguição de Israel contra representantes dessas monarquias optolemaicas ou celeucidas, principalmente celeucidas com o antigo Quatro Epifanes. E é nessa situação de intensa perseguição, levando-se grandes nomes, incentivando um ensino mais sério e um ensino mais universal, abarcando todo o povo mesmo num projeto de ensino-aprendizagem para fortalecê-los contra essas perseguições. Então, tem o primeiro ano de crise de Simeão Ben-Shetá, chefe do Sinédrio, que era a casa maior.